Galera, a OverMC é a minha loja de Minecraft original, lá você pode comprar a Minecraft por apenas 9 reais, 3 contas, ou uma conta full acesso por apenas 35 reais. Você também pode comprar a capinha da Optifine por 25 reais, ou um conjunto de tudo junto por apenas 60 reais. A OverMC é a minha loja, então é muito confiável, é o primeiro link da descrição, não esqueçam, dá uma passadinha lá. E agora vamos pro vídeo. E aí, eu sou fake, bom, eu tô aqui pra mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo muito da hora, que vai ser mostrando pra vocês o kit mais OP do Skyman Games. Pra quem não sabe, eu geralmente uso meu kit Ninja, mas hoje eu vou usar esse kit aqui, ó, como você vai poder ver aqui agora, o kit Enderman. Esse kit, mano, ele é muito OP, ele é muito bom, é sério. Eu já gravei várias partidas com ele, só que, tipo, eu gravei já o vídeo completo, só que eu não tava gravando meu áudio. E, tipo assim, todas as partidas eu tava pegando 6 kills e tal. Aí agora que eu fui regravar, eu já acabei de gravar, né, no caso, eu peguei pouquinho aqui, mas ficou muito bom também, deu pra mostrar bastante tática com esse kit aqui. É isso, bora pro vídeo que eu acho que vocês vão gostar muito, é nóis, valeu, falou e bora pro vídeo. Como eu já falei aí, eu já deve ter mostrado no início do vídeo e tal, vamos continuar aqui já na nossa subsequência pra ver se realmente o kit é do bom. Pera aí que eu tô com a opção aqui do microfone desativado. Agora sim, que o meu headset, caso vocês não tenham visto o review aí dele, né, o que eu fiz, ele tem uma opção que deixa o headset tremendo. Então é melhor pra eu escutar. Nossa, esse kit é muito bom. Esse kit é muito bom, velho. Quem que já tá com uma calça, hein? Quem? Ah, sou eu mesmo, hein? Quem não precisou ir em PVP com ninguém até agora e já tá OP? Eu mesmo, isso, isso. Boa, boa, boa. Olha o tanto de flash que eu já consegui, olha o tanto de coisa que eu já consegui. E, por enquanto, não fui PVP com ninguém. Opa, chegou um cara aqui agora. E, eita, deu uma travada, mas tudo bem, a gente mata. A gente mata, boa. Come aqui. Ok, vamos ver o que tem aqui. Nada. Vamos dar uma esperada de regenerar a vida. Enquanto isso, ó. Enquanto isso, ó. Ai, caraca, quase que eu acerto. Mas não tem mais nada lá no meio, então não faz mal. Ó, aquele cara tá ali. Não, o que que não chega? Droga. Enfim, ai não. Manda ver que ele não ia acertar. Sai, cara. Sai que eu tô sem vida. Sai que eu tô sem vida. O único ruim desse, desse... Não é ruim, né? Mas, tipo, a única coisa é que não tenho vida nesse kit aqui. Não recupera vida rápido, mas... Mano, já é muito OP esse kit, velho. De qualquer forma. Tá, eu vou... Acho que eu vou lá pra cima. O que eu faço, velho? Eu tenho enderpeel. E eu tô ganhando cada vez mais enderpeel também. Tá, um minuto pro refil vai demorar muito. Então, eu vou... Eu vou ir pra lá mesmo. Ah, não. Sai, cara. Sai, meu bom. Sai, cara. Qual parte do sai você não entendeu? Ó, vou matar... Vou tacar a flecha nele também. Só de raiva. Só de raiva. Só de raiva. Vem. Vem. Vem, desgraçado. Nossa, acertei 30 mil flechas no cara. Nossa, tem um cara fazendo ponte muito lá longe. Nunca vou acertar. Pera que agora eu vou pegar o cara ali de costa. Vou pegar o cara aqui de costa. Ó, ó, ó. Ó o poder do enderpeel. Ih! Falou, meu fera. Tchau. Adeus. Até a próxima. Ih, tem um cara ali. Tem um cara ali subindo. Não, não, não. Sai. Cai. Boa. Boa, matei. Tem um cara ali. O cara pediu PVP. Toma o PVP, meu bom. Toma o PVP. Toma o PVP. Ai, caraca. Ferrou porque eu fico sem vida por causa do enderpeel. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente mata. A gente mata porque nós é bom. Nós é do bom. Nós é do bom. Nós é do bom. Tá lá, mano. Esse kit é muito OP, velho. Não tem como ganhar dele, não. E beleza, pessoal. Já estamos aqui, então, na primeira partida. Vamos ver se a gente consegue ganhar algumas partidinhas com esse kit super OP aí pra vocês, né? Deixa eu colocar aqui no 2. Boa. Aí, já já o item vai aparecer aí e ele vai vir no 3. Boa. Agora ficou certinho. É só pegar um item no 1 e esperar um pouquinho que ele já aparece, né? GG. Deixa eu jogar lá pro meio. Ih, boa. Espero que eu não caia na lava. Boa, não caia na lava. Agora é só pegar os itens. Caça-pete. Caça-petezinho. Show. Show de boelas. E beleza. Já tô também com a enderpeel de volta. Já tô com a minha carona de ida e volta, né, mano? Beleza. Vamos ali no cara. Ah, não, cara. Você tá de tiração, né? Valeu, meu amigo. Caraca, eu precisava de uma espada melhor. Ué, cadê o cara? Ah, tá. Achei que o cara não ia morrer, velho. Caraca, não para de travar, mano. Por favor. Eu tô renderizando o vídeo, então. Tá dando umas travadas meio ruim aqui. Tá, pera. Eu vou lá pra aquele meio. Porque eu quero pegar o balde deles. Ah. Beleza. Não, certinho. Beleza. Sorte que... Esse kit aqui é bom pra caramba. E eu consegui sobreviver. Ah, ele tem enderpeel também. Ele tem enderpeel não. Ele tem poção também. Ele tem poção não. Caraca, eu tô errando tudo. Ele tem maçã. Beleza. Eu vou deixar aqui um pouco as paradas se acalmarem. Já já vai chegar meu outro enderpeel. Cadê o enderpeel? Venha. Venha, enderpeel. Aqui, esse kit é da hora porque ele vai ganhando enderpeel de tempos em tempos. Então é muito OP, velho. Tá. Eu vou jogar um negocinho aqui. E vou matar o cara aqui. Sai. Não, não, não. Matei. Boa. Boa, boa, boa. Calma. Deixa eu escalar aqui. Ele tinha bloco. Ele tinha espada. Ele tinha espada. Boa. Não era encantado, mas já é mais alguma coisa, né? Já tá caindo pra fora. Valeu, meu bom. Ih, ganhei. Esse kit é muito bom, velho. Meu Deus. Beleza. Vamos então aqui pra mais uma partida. Os caras tão focando muito por conta de que eu tava... Eu tô usando o mesmo nick. O mesmo nick de tempos atrás, tá ligado? De vídeos atrás. E o Skymer Games resolveu lagar. Ah, não. Skymer Games não faz isso. Skymer Games. Ai, meu Deus do céu. Pelo menos eu já vim com o meu... Com o meu negócio. Aí, eu peguei a espada e não veio pro inventário. Aí é bom. Aí o servidor tá sem lag. Aí eu tô gostando de ver. Tá, vai pro meio logo, vai. Boa. Deixa eu só pegar as paradas aqui no meio. Se eu sou mais um cidadão normal, por favor, não me mate aí, não. Tá, joga aqui. Speed, boa. Mais coisa boa. Calma. Isso. Caraca, eu tô... Tô cheio de item agora. Pega. Aí. Boa. Caraca, eu já consegui muita coisa. Já consegui muita coisa. Tá, vamos colocar os itens aqui. Nossa, eu tô com... Eu tô com muito enderpeel, eu acho. Eu acho que eu tô com muito enderpeel e nada... Nenhuma espada boa. Que ruim. Ah, nem. Queria uma espadinha boa. Deixa eu tacar enderpeel no cara ali. Ai, 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 ai. Essa espada dele é OP. Essa espada dele é OP. Não. Eu matei outro cara lá, não sei como. Eu joguei ele pra fora do planeta. Sai. Não. Beleza, eu tô vivo. Ele jogou bem. O cara jogou bem. O cara só mandou... Coitado, velho. O cara só mandou um PQP no chat. Muito burro. Não, muito burro. Parabéns. Deixa eu comer essa maçãzinha aqui. E eu vou pra cima. Ah, não. Desgraçado. Ah, o cara tá de hack. Hackzão. Nossa, velho. Sai, hack. Na moral, mano. Hackzão. Hackzão. Já mandei aqui no chat mesmo. Ah, velho. Sério que esse cara vai ficar usando hack contra mim? Ah, mano. Que escroto. Moleque de hack, velho. Beleza. Eu morri por um cara de hack, mas tudo bem. Vamos continuar então. Eu vou deixar todas as partidas. Porque esse é o intuito desse vídeo. Mostrar que eu ganho mais com esse kit do que sem o kit. Tá ligado? Ah, e o cara ali já me escamou no chat, velho. Não, velho. Não faz isso, mano. Eu só tô querendo gravar minha gameplay quieto na minha, velho. Não precisa falar pra todo mundo que é youtuber de barra fake, não, mano. Pra quê? Pra quê? Tá entendendo? Ó, já vou jogar pra lá minha enderpew. Ih, GG. Já tô no meio. Ah, velho. Cadê? Eu quero um item bom. Beleza, peguei um item bom. Beleza, espadinha. Calma. Vamos na cama aqui. Beleza, peguei a Vanessa. Peguei ele, o Vanicita. Ih, GG. Eu tô muito bem. Eu tô muito bem. E se eu ficar aqui no meio, talvez seja um problema. Mas eu vou ficar aqui no meio mesmo. Porque é o que eu gosto. Eu gosto de problemas. Ih, e aí, meu bom? Se era você que tava me atacando flecha? Ai, caraca. Ele tem a Vanicita também. Vai ser... Ah, eu quero hack, velho. O maluco não leva nada de Shnuckback? Morre, 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 morre. Morre, 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 morre. Matei. Nossa. Ele não era hack não, mano. Ele não era hack não. Ele tava legit. Caraca, o moleque jogava bem. Protection. Ah, a minha protection era maior. Por isso que eu ganhei, eu acho. Boa. Nossa, galera. O cara jogava bem, hein. O maluco era bom. O maluco era bom. Beleza. Não, não, não. Não vai me derrubar, não. Não vai me derrubar, não, rapaz. Não vai me derrubar, não. Não vai me derrubar, não. Batei. GG. Falou. Tá, protection na bota. Já tenho. Protection 2. Tá, eu tô com os melhores itens, acho que, dessa partida. Então, eu tô sem problemas aqui. Só preciso achar o último dos dois caras. Tem um cara ali, tá? De boa. Nossa, amigo. Tá com algum probleminha aí? Tá lá, ganhei. Eu ia me atirar pro Void, mas tudo bem, eu ganhei. Boa. Beleza, galera. Vamos aqui, então, pra última partida, porque, mano, eu já não tô mais aguentando aqui. Eu já ganhei bastante partidas e o Skyman Games tá começando a dar umas bugadas. Eu já tentei gravar uma ali, só que, o que aconteceu? Eu comecei a partida, lagou e eu iniciei a partida com meio coração. Tipo, full aleatório. Vem, chega logo o Enderpill. Aí, boa, chegou já. Na hora que eu falei, ele chegou. O Boi Enderpill tá me escutando, hein? Já tô aqui no meio, só pegar aqui. Ah, não tem nada de regime aqui, velho. Tudo bem, tudo bem. Vamos assim mesmo. Beleza, chegou um cara aqui. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Sai. Não, velho. Caraca, maluco. Como assim esse cara tava conseguindo... Sai, maluco. Como assim o cara tava conseguindo quase chegar perto de mim, velho. Tá, beleza. Deixa eu jogar pra lá. Ai, será que dá? Deu. Nice, maluco. Ah, mas... É sério que eu vim até aqui pra Enderpill, mano? Tá de brincadeira. O maluco aqui, tentando chegar em mim. O maluco aqui, tô fazendo de tudo pra chegar em mim. Cadê? Ué? Ah, ele foi ali pra baixo. Calma. Comi aqui. Só vamos. Ih-ha! Fiz MLG. Na verdade, não. Mas tudo bem. Nós fingimos que nós fez. Morre. Matei. Boa. Caraca, o maluco tava muito forte. O maluco tava muito forte. Deixa eu pegar esse capacete encantado. Boa. Ih, beleza. Um stick de knockback. Nice. Agora sim. Ih, só tem aí mais um. Ih, só tem aí mais um. Batalha final. Cadê? Não tenho nada de Enderpill, véi. Quer dizer, Enderpill não. Arco, porque eu tô vendo que o maluco tá subindo lá, ó. Nossa, véi. Tem mais Enderpill aqui. Tem mais espada encantada. Nossa, Sharp 2, maluco. Caraca! Sharpinha 2. P4 no peitoral. Tô bem, hein? Se eu não ganhar, me aposento. Se eu não ganhar, me aposento. Beleza. Vamos pra lá? Vamos pra lá na cautela, véi. Não quero morrer, não. Última partidinha de hoje. Não vou morrer, não. Tá, deixa eu tacar a Enderpill pra ali. Só pra ele ficar esperto, ó. Ah, você vai vir mesmo? Já taquei aqui uma... Um bagulhinho nele. Ai, 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 não. Ai, não. Nossa, ele tá muito forte, véi. Comi. Comi Enderpill. Não. Nossa! Galera, espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi esse. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. É nóis, valeu, falou e tchau.